Estamos de volta. O Grupo ND realiza amanhã o Workshop Internacional de Turismo e Negócios, um evento para aproximar ainda mais os laços entre Santa Catarina e Açores. Dois lugares com muito em comum, arquitetura, gastronomia, costumes e cultura. A colonização açoriana deixou marcas profundas aqui no estado. E mais de 270 anos após a chegada dos primeiros imigrantes, o turismo volta a enaltecer as semelhanças entre Açores e Santa Catarina. Nós daqui indo para lá vamos conhecer a realidade que somos muito bem recebidos, eles têm uma excelente estrutura turística, eles têm vontade de receber os turistas e aqui é trazer o fluxo de pessoas que queiram conhecer também o Brasil e dentro da realidade do Brasil conhecer uma realidade que remete muito à própria realidade deles. Intercâmbios culturais entre as duas regiões já existem. Florianópolis, por exemplo, tem Ponta Delgada nos Açores como cidade-irmã. Florianópolis, por ser a sede do município, a sede do governo estadual, por ter toda uma estrutura administrativa, se assemelha muito com as características de Ponta Delgada, por estar lá também a sede do governo regional dos Açores, por estar lá também outra característica que temos aqui em Florianópolis, que é uma universidade, lá tem a Universidade dos Açores. Para estimular novas oportunidades de negócios no turismo e no empreendedorismo, o Grupo ND promove nesta quinta-feira um workshop internacional, com palestrantes convidados dos Açores e da capital catarinense. O evento faz parte do projeto Viva Açores. Conhecer é viver. Todas as nações que têm esse vínculo afetivo pelo processo imigratório acontecido há anos atrás, também têm essa facilidade de gerar negócios, de gerar intercâmbios, de gerar fluxo de turismo. E a nossa pretensão com esse workshop é exatamente que a gente possa fortalecer ainda mais essas relações bilaterais com os Açores. Para o superintendente de turismo da capital, o evento é uma oportunidade de apresentar o potencial turístico do Estado para um novo público, estreitando laços e encurtando distâncias. Atingir o açoriano significa atingir um público de mais de 3 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por isso, temos que continuar trabalhando na diversificação da oferta e principalmente mostrar, através da promoção do turismo, que nós temos condições, capacidade e coisas interessantes a mostrarmos a esses açorianos. O evento começa às 9 horas da manhã no auditório do Square SC, que fica aqui na capital, na SC 401. E a participação é de graça.